O que a fechadura disse para a chave, hein? Vamos dar uma voltinha! O que é o que é que é fácil de entrar e difícil pra sair? Um problema. Quando você entra num problema, difícil pra sair. Por que algumas pessoas dormem com o despertador embaixo do travesseiro, hein? É pra poder acordar em cima da hora. O que é o que é que pode viajar para vários lugares preso no mesmo lugar? É o selo! O pai de Maria tem cinco filhas. Naná, Nené, Nini, Nonó e a última que falta é qual? É Maria! Você achou que era que... Naná, Nunu é Maria, a última.